Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei da Suculenta. Desde já, já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos. Pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo e ativando os sininhos de notificações para sempre quando tiver vidas novas aqui do canal, o YouTube vai estar integrando aí para vocês. Certo, gente? Gente, no vídeo de hoje, vamos estar falando de um assunto meio polêmico, né? Mas eu vou estar esclarecendo aqui para você, que é, posso plantar minha suculenta juntos? Então, de imediato, eu falo que pode e ao mesmo tempo não pode. Mas eu vou explicar para vocês por que a suculenta, se ela for da mesma família, ela pode sim, ela consegue se adaptar a ficar junto. Por exemplo, todas elas, ó, todas elas são parentes, né? Porque são suculentas. Mas essa daqui é de uma família, né? Essa daqui é de outra família. Essa daqui é de outra família, igual essa aqui é uma crássula. Uma crássula com uma suculenta dessa daqui, provavelmente não vai dar certo, né? Então, isso eu vou esclarecer nesses vídeos aqui para vocês. E olha tanto que está ali nas minhas cabeças. Olha que espetáculos de cabeça, gente! Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, tá? Você está se inscrevendo, comentando. Olha, gente, que cabeças lindas! Tem duas pretas, uma rosa, uma branca e essas daqui, né? Cinza com ouro, linda! Lindíssimas! Bom, pessoal, a suculenta, ela só pode ser plantada junto se for da mesma família ou se for, tipo, híbridas. Híbridas, porque são híbridas, muitas das vezes, se for, por exemplo, híbrida de mandala. Todas que são híbridas que têm mandala, elas dão certo ser plantadas junto. Bom, por exemplo, aqui, ó. A paraguaiense deu muito bem sozinha. A paraguaiense plantada com essa daqui, ó, que é o nosso lindo uxa aqui, Francesco Baldi, já não ficou legal. E olha ele junto, ele sozinho, quer dizer, ele só ficou muito lindo. Então, gente, você tem que saber de qual é a família da sua suculenta, quais suculentas que dá certo. Porque as raízes delas crescem e algumas raízes de algumas suculentas conseguem se comunicar uma com a outra. E quando elas conseguem se comunicar uma com a outra, elas conseguem, sim, se adaptar e desenvolver junto. Até o crescimento é mais rápido. Mas tem suculentas que não gostam de ficar plantada com outra. Porque tem pessoas, ah, vou fazer um arranjo, aí faz um arranjo, beleza. No dia o arranjo tá bonito, mas vai ver o arranjo depois de um mês, depois de dois meses pra você ver. Então, você tem que sempre optar pra plantar plantas da mesma família genética nenhum. Por exemplo, você pode usar, se você for plantar junto, você combina. Essa suculenta aqui, gente, que eu esqueci o nome, mas tem vídeo dela aqui no canal, tá? Com cedon bronze. Dá muito certo. E também dá um tchan, porque o cedon é bronze, né? E ela é um azulado. Então, fica perfeita. Algumas suculentas conseguem desenvolver juntas, tá? Mas não é todas. Você tem que descobrir qual é a composição. Por exemplo, glauca e pomila. Dá certo. Pomila e secunda dá certo. Essa daqui, ó, né? Com a fantome, dá super certo. Dá super certo ali, ó. Uma fantome na cabeça preta aqui, ó. Linda. Então, dá super certo. Algumas dão certo e outras não. Mas aí você vai ter que olhar. Mas o ideal é cada uma no seu vaso. Porque assim elas vão desenvolver melhor. Olha aqui essa aqui, ó. Olha o tanto que ela cresceu. Aí aqui, às vezes, é algum passarinho ou eu mesmo que esbarro aqui e elas perdem as folhinhas. Olha pra vocês verem que espetáculo. Olha aqui, essa aqui tá encostando já aqui, ó. Olha aqui, gente. Ela é muito sensível. Vocês entenderam? Então, opta por estar usando, quando você for fazer algum arranjo, plantas da mesma família ali. Que você vai ter um desenvolvimento maior. Gente, olha aqui o Chico. Chico. Olha lá. É um jabuti que eu ganhei de uma amiga minha. Olha, gente. Então, gente, ele fica aqui nas plantas. É bom porque a gente tem muita planta. É bom ter um bichinho pra ficar assim, né? Que não come a suculenta. Mas consegue comer outros tipos de bichinhos, né? Ou tipos de insetinhos. E até ajuda a estar controlando aí. Porque tem muitas bancadas, né? E as bancadas podem até esconder algum tipo de bichinho. E quando a gente tem bichinho assim que anda no chão, fica no chão, eles conseguem achar os bichinhos e mudar esse alimento. Então, gente, é isso, tá? Vocês optam por estar usando em vasos individuais, tá? Ou, por exemplo, você tem aí quatro línguas, né? Plantas quatro, faz uma bacia de línguas. Faz uma bacia de outra. Ou faz uma bacia de línguas com outra que dá carúncula. Faz uma bacia de candirite com limão rosado. Dá super certo. São plantas de carúnculas, tá? Então, sempre opta por estar usando esses tipos de plantas pra vocês poderem fazer os arranjos legais pra você. E gibifloras, dá certo. Dá certo se for da mesma família, tá bom? Por exemplo, híbrida de Curlis com Blue Cus. Dá certo. Dá certo, tá? Japão versus Mahogany com Candir White. Dá certo? Dá certo. Mas você tem que saber que uma vai desenvolver mais que a outra. Então, são isso, esses detalhezinhos simples que você tem que estar observando aí. fazendo testes, olhando as suas suculentas, acompanhando nós aqui do canal Rei das Suculentas, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Eliton, o criador desse canal Rei das Suculentas. E aqui, nesse canal, esse canal foi criado com o intuito para ajudar você, para facilitar a sua forma de cultivo. Porque é isso que a gente procura nessas plataformas, né? Coisas para facilitar a nossa vida. Vocês podem perceber. Tem um vídeo, gente, que eu fiz aqui, ó. Aqui, eu decapitei essa planta. Quebrei ela assim, né? Coloquei aqui. Quando ela tiver com raiz, vai ser plantada. Tem um vídeo mostrando sobre isso. Conversando e fazendo essa decapitação aqui. Então, gente, são coisas simples para vocês fazerem no cultivo, para facilitar a nossa vida. Porque, muitas vezes, as pessoas dificultam tanto o nosso cultivo. Fala tanta coisa. Tem que colocar isso, tem que fazer aquilo. Que a gente acaba... Um trem que é para dar paz para a gente, tira a nossa paz, tá? Então, olha aqui para vocês uma composição, ó. Uma Candy White com uma limão rosado. E aqui tem uma Pink Lemon. Não, que é uma limão rosado e uma Pink Lemon. Porque a limão rosado, ela tem a borda rosa, tá? A Pink Lemon, ela é toda verde. Essa é uma das diferenças delas aí, tá? Que eu consegui perceber bastante. E também a quantidade de carúnculas. A Pink Lemon dá mais carúnculas que a limão rosado. Olha aqui, gente, olha. Para vocês verem uma composição igual essa aqui, ó. Essa aqui é uma Calanchoe Fantasma na bacia. Deu super certo. Aqui é uma decapitação que eu fiz de outra planta. Então, algumas plantas dão super certo. Olha aqui para vocês verem. Vocês podem ver que a maioria delas tem uma Candy White com uma limão rosado ou uma Pink Lemon junto. Por quê? Porque essas plantas, a composição delas desenvolve legal. Já algumas, vocês podem reparar na coleção de vocês, se você estiver fazendo isso. Algumas não vai desenvolver porque as outras crescem mais rápido. Porque muitas das vezes não são ali da mesma família. Não tem ali uma genética da mesma. Entendeu? Então, espero que eu tenha ajudado aqui vocês de alguma maneira. Se vocês gostou deste vídeo, deixe seu like, faça arranjos. Olha aqui, você vê. Não combinou, ó. Eu tentei fazer um aqui, ó. Eu coloquei um Porto Lacareafra. Tem muito tempo isso aqui. Coloquei Paraguayense. Coloquei Francisco... Essa aqui, Fred Ives. Coloquei um tipo de Paraguayense. E coloquei essa aqui, ó. Essas verdinhas. Coloquei bastante delas na época. E não deu certo. Porque são plantas completamente diferentes, tá? Já assim, separadinhas. Elas desenvolvem legal, bastante. E quando você acerta aí a composição. Por exemplo, Mendonzai. Que é esse daqui. Com o Mirinai. O meu Mirinai tá bem feio. Eu vou fazer uma manutenção nele. Que eu vou tá arrumando outras cabeças dessas. Aí eu vou plantar o Mirinai numa cabeça também dessas. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Deixe seu like. Olha aqui, gente. Que gigante linda. Caiu um pauzinho aqui. Quebrou, ó. Mas é maravilhinda, ó. Então, gente. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Para ajudar esse nosso canal. E comenta aí o que vocês acharam. Dessas plantinhas assim. Separadas. E lindas aí. Tá? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.